Vamos lá. Aí o Renato perguntou a flexão do verbo em relação ao predicativo do sujeito. Renato, o predicativo do sujeito concorda da seguinte forma. Você olha para o predicativo e faz a concordância com o verbo de ligação. Então, no caso, olha só, Renato. Lá na prova caiu assim, ó. A cama são umas pedras, beleza? A cama são umas pedras. Ô, Renato, olha só. A cama são umas pedras. Caiu no CFS da Polícia Militar. A cama é o sujeito. O são é o quê? VL, verbo de ligação. Umas pedras, então, Renato, é o predicativo do sujeito. A concordância é assim, beleza? Beleza? A concordância é assim, então. Só você sacar o seguinte. O adjunto adnominal é... O adjunto adnominal, ele concorda com a palavra de referência dele. Tá certo? Porque o adjunto adnominal não é uma qualidade. Só que ele não tem a ver com o predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito, a concordância é um pouquinho diferente. Ela vai fazer a concordância com o verbo de ligação. Tudo bem? O adjunto adnominal é...